Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ARK. E galera, estamos hoje no Mapa T-Center, onde vamos dar continuidade na nossa série Ilhados, galera. Onde vocês estavam pedindo nos comentários do vídeo, né? E o que eu resolvi estar trazendo para vocês é a volta da série, só que agora eu estou no PC. Estou jogando no PC, não vai ter jeito, não vai ter shabu, vou ter que trazer na série no PC. Porque no Xbox One estava saindo meio que um PVE, galera. E o PVP é o que vocês estão pedindo. Eu estou no servidor... Caramba, já quebrou o negócio, já quebrou o machado aqui. Deixa eu ver qual é o mapa que a gente está, galera. Para mim não falar besteira para vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu relembrar os comandos aqui. Deixa eu ver, peraí. Ah, aqui. O nome do servidor é o Stack Plus, né? No caso é o servidor que eu estou. Não sei como é que é. Está, no caso, é a Era dos Dragões, né? 15x. E tem alguns mods aqui. Não sei qual mod que está disponível aqui, mas tem alguns mods diferentes aqui. Algumas coisas novas. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos descer lá para baixo. Vamos descer lá para baixo, porque lá para baixo é onde é que tem os mods. Olha, galera. Tem bastante mods. Bacana. Tem alguns mods de roupa. Eu acho que são poucos, galera, os mods que tem. É, não tem muita coisa de mod aqui não, mas dá para fazer alguma coisa legal aqui. Então, a série, eu vou estar trazendo para vocês aí. Vamos dizer assim, semanalmente ou diariamente, não sei. Vai depender muito do feedback de vocês. O que vocês vão querer ver no canal. E o principal, galera, aquele likezinho maroto para ajudar na divulgação. E tamo junto. E é nóis, galera. Deixa eu ver se eu libero algumas coisas aqui. Liberar alguns portões aqui, algumas coisas. Deixa eu ver. Cara, não tem quase nada para me liberar aqui. Eu tenho 151 pontos. Deixa eu ver. Vou liberar esse aqui de madeira. Para mim está liberando de pedra já. Portão reforçado. Aqui. Metal. Smite. Cara, o que é isso, velho? É um trike, velho. Olha o trike aqui onde é que ele veio se enfiar, cara. E o trike está acompanhado, velho. Tem um coraçãozinho em cima da mente dele ali. Quer dizer que tem a namoradinha dele por aqui, por perto. Então não vale nem chegar perto, galera. Vamos colher pedra. Porque o principal é a pedra, madeira e palha e fibra. Que a gente vai precisar no momento. Deixa eu pegar aqui algumas coisas. E galera, vocês aí estão ansiosos pela BGS em São Paulo. Que a gente vai estar comparecendo lá nos eventos, né? Então vai ser no dia 4 que eu vou estar indo, galera. Dia 4. Se quiser trocar uma ideia com o tio Metralha, nós vamos estar no dia 4 lá para jogar com vocês. Trocar ideia. E aquela situação, né, galera? Quem quiser uma foto aí para espantar mosquito, pernilongo aí. Pode tirar uma foto minha e levar para casa, tá ligado? É assim que funciona, galera. E vamos lá. Vou pegar um pouquinho de pedra aqui. Um pouquinho não. Muita pedra, né? Porque como é 15x. Então, galera, eu sei que vocês vão perguntar para mim, Metralha, cadê a série Friends? Cadê a continuação da série Friends? Galera, é o seguinte. Eu cansei de jogar no server oficial. Eu cansei. Não, não vou mentir para vocês. Eu cansei mesmo. Deixa eu aumentar a estamina aqui, que é o que eu estou precisando. Ó, já vou fazer a forge aqui. O que mais que dá para mim fazer já? Dá para fazer aqui o portão reforçado. Não, depois eu faço. Vou fazer uma geladeira já. Deixa eu ver. Eu vou fazer umas paredes aqui. Dá para fazer 20 paredes. Depois eu faço. Eu acho que eu vou primeiro... Ó, vou passar o teto aqui. Vou passar o teto para coisas. Depois as fundeixos. Ah, galera. Depois eu vou passando as coisas aqui. Vamos lá para a minha basezinha humilde, né? Depois para mim está pegando metal na parte de cima ali. Na parte de cima ali. Normalmente sempre tem metal. E, galera, esse servidor aqui eu não sei quem que é o dono. Quero ver. Depois eu vou estar trocando ideia com o dono do server. Deixa eu ver aqui se eu já fiz alguma coisa aqui. Ó, já fiz a forge. Já dá para estar utilizando. Já fiz a geladeira. Espero que não dê o wipe no server, né? Porque normalmente sempre o server que o tio metralha entra dá o wipe. Eu quero ver se eu consigo arrastar o Leo para cá. O Leo sniper. Vamos ver se ele vai querer vir jogar com a gente. Mas se não quiser, galera, eu vou dar continuidade na série aqui. Deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho. Aqui. Está ótimo. Beleza, galera. Deixa eu ver se dá para... Se tem metal. Tem um pouco de metal aqui que já dá para mim fazer alguma coisa. Deixa eu já pegar o metal aqui. Opa, vamos dividir a madeira aqui para não ficar tanta madeira. Não precisa de tanta... Sem madeiras aqui está bom. Vamos acender o fogo. Aumentar o peso. Aumentar o dano aqui também. Ó, tem mais uma picareta aqui que eu peguei. Ó, tem um espinho aqui. Não sei. Eu acho que eu devo ter pego em algum lugar. Deixa eu dropar algumas coisas aqui. Ixi, deu lag, hein? Deu lag, deu lag. Vai dropar coisa que não deve. Ou deve ter caído o servidor. Brinca, não. Ae, deixa eu ver o que eu dropei. Dropei aqui, batata. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou dropar isso aqui também. Por enquanto não é necessário. Isso aqui. Isso aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui é bom. Vamos fazer já o mortário aqui. Para depois a gente já pegar e já deixar no jeito as coisas que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza, galera. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui, ó. Perto da fogueira. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Beleza. Cadê a carne, cara? Tinha uma... Tinha... Ah, tá. Não, beleza. Nossa, metralha. Tu tá perdendo a noção do jogo, cara. Tá aqui, ó. A carne tá aqui. Tem uma carne estragada. Deixa eu pegar essas 30 aqui e colocar no slot zero aqui. Tá acendeu? Eu vou deixar a cozinha. Não, vou apagar o fogo. Vou deixar estragando essa carne aqui. Qualquer coisa, depois eu pego mais carne lá, galera. Vamos fazer um baú também. Deixa eu ver aqui. Eu preciso aumentar, né, mano? Vamos ver quantas paredes são. São uma, duas, né? Duas, duas, quatro. Deixa eu ver mais uma. Duas, três. São três, seis. São dez paredes, galera. Pra mim subir mais acima aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer essas dez paredes aqui. Pronto, dez paredes. Depois eu vou fazer mais cinco tetos aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Daí eu já vou subir mais pra cima. Vou dar demolish aqui, galera. Sei que vocês vão estranhar, mas eu vou demolir aqui. Porque eu fiz baixo assim, só pra mim conseguir subir. Só pra mim conseguir escapar do frio, né, galera? Desculpa aí. Pra mim escapar do frio. Agora eu vou dar um demolish aqui, subir e colocar mais o teto pra cima. Vou colocar dois lances aqui pra cima. Espero que o meu personagem não fique pesado. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Opa, mais uma plataforma aqui. Beleza. São seis. Opa, cadê? Cadê o número seis? Vem cá. Vamos lá. Opa. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui, ó. Perfeito, galera. Deu certinho. Vamos ver agora o teto, né, galera? O teto. O que eu vou precisar pra fazer o teto? Pedra. Pedra é o essencial que eu vou estar precisando. Mas tem um pouco aqui. Eu já vou fechar. Aí eu vou ver quantos que vai faltar aqui. Ah, não, metralha. Não faz essas burrice, não, cara. Ah, mano, ia dar certinho. Quase certo, né? Vamos lá fora, galera. Vamos lá pegar mais pedra, Que é o essencial que a gente vai precisar. Depois a gente vai fazer alguns portões gigantes de... No caso, os berremutes, né? De pedra. E a gente vai dar continuidade na nossa série, galera. E espero aí que vocês não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, Aquele favorito, pra ajudar a gente na divulgação. E, mano, quer entrar aqui na tribo? É só dar um toque pro tio metralha que a gente vai fazer o possível pra tô trocando ideia com vocês, mano. Porque é o seguinte, vai depender muito aí do feedback de vocês, hein? Vamos pegando madeira aqui, pedra. Pedra, madeira, vamos pegando de tudo. E até agora eu não vi os comentários, cara, aí no chat global. Não sei se a galera tá meia sossegada, se tá meio com medo. Deixa eu pegar um pouquinho de palha enquanto isso. Vamos pegar palha, vamos pegar palha. Peguei palha aqui. Vamos pegar mais palha aqui. Opa, palha. Também vai ajudar a gente... Que isso, cara? Eu achei que esse strike tava correndo atrás de mim. Ah lá, já tem um obelício... Um obelício não, um airdrop verde caindo. Depois eu vou dar uma olhada o que tem nele. Vamos lá, galera. Eu vou dar um demolish aqui, cara. Porque isso aqui não vai... Ah, plataforma de pedra. Vamos demolir isso aqui. Isso aqui não vai adiantar ficar aqui, não, mano. Vamos lá. Aê. Ó, já dei uma altura boa pra casa. Vou ter que fazer mais uma e duas. Uma, duas. Beleza. Duas plataformas de madeira. De madeira não, de pedra. Deixa eu esperar fazer aqui. Depois eu tenho que fazer aqui a parte do chão. Agora sim, galera. Agora... Aí, ó. Fechamos. A base já tá totalmente fechada. Eu vou ter que fazer quantos? Vai ser... Seis. Isso. Um, dois, três. Seis. Seis foundation, cara. Seis foundation. Tem quatro aqui. Tá de boa. Vamos fazer as foundation aqui. Deixa eu upar o peso. Que é o peso que eu mais vou usar aqui. Deixa o dano também. Liberei uma coisa que eu nem queria ali, cara. E eu sei que vocês vão perguntar pra mim. Ô, metralha. O que você vai fazer? Como que vai funcionar essa série? Cara, essa série vai depender de vocês aí, né? Se vocês falarem pra mim a seu metralha, dá continuidade na série aí, semanalmente. Eu vou colocar semanalmente. Se vocês falarem pra mim colocar todo dia, né? Diariamente. Eu vou trazer diariamente. Vai depender de vocês. Só que lembrando, galera, que os vídeos do tio metralha vai ser diariamente às 18 horas. Então, seria bacana que vocês escolhessem aí uns dois dias por semana. Ou um dia na semana. Vamos pegar mais pedra aqui. Lembrando que eu estou na ilha, cara. Perto do obelisco verde. É o verde ali, galera? É o verde? Ou não? Vou pegar pedra aqui, peraí. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no mapa pra ver qual localização que a gente tá. Daí já fica mais fácil pra gente tá se localizando, né? Se encontrando quando vocês entrarem aqui no servidor. Deixa eu ver aqui. Pegar pedra, pedra, pedra. Cara, o início é meio complicado. Mas é que nem eu disse pra vocês. Como eu estava a fim de pegar... Ah lá. É o obelisco verde ali, né, galera? É isso mesmo. Perto do obelisco verde. Deixa eu ver onde é que tá. Tá. Aqui atrás, galera, é a ilha. Ou é aqui na frente, não sei. Mas é a ilha de... Como é que fala? A ilha de lava, né? Que o pessoal fala que é a ilha temida lá. Vamos lá ver o que tem naquele obelisco... Naquele redrop lá. Vamos lá. Vamos lá. Até agora eu não vi ninguém trocando... Ah, tô com sede, cara. Deixa eu pegar água aqui. Estamos perto da ilha de pedra também ali, ó. Vocês estão vendo que é pedra pra tudo quanto é lado, né? Sobe, sobe, mano. Não precisa tomar tanta água assim. Se afogar, morrer afogado. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho... A velocidade. Pelo menos ele corre um pouco mais... Ah, ela corre um pouco mais rápido, né? Deixa eu ver aqui. A estamina tá boa, galera. Porque a estamina deu uma opada. Ah, tem um quetzal aqui. Se a gente já precisar derrubar um quetzal, já temos um quetzal ali próximo. Deixa eu ver aqui. E eu fiz aqui a base, galera. Pra ser uma parte onde eu vou conseguir me sintonizar. Vamos ver aqui o que temos de suprimentos aqui. Deixa eu pegar tudo aqui. Vamos lá. Eu vou conseguir uma roupa de couro, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Aí sim, ó. Ah, roupa de couro, velho. Aí, ó. Já estamos de corito. Vamos lá. Vamos voltar pra base, galera. E vamos dar continuidade. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo pegar um pouquinho mais de pedra. Aproveitar que a gente tá aqui. Pegar mais pedra. E quantos X é, metralha, esse servidor? Esse servidor é 15X. Onde podemos estar coletando, fabricando e fazendo a nossa base gigantesca, cara. Onde a nossa base pode ser uma das maiores. Pode ser? Eu lembro que esse servidor aqui, que tinha um parceiro nosso que jogava com a gente. Que ele era um dos proprietários. Só que ele saiu, cara. Não sei se ele tá indo aqui. Mas vamos ver. Quem sabe ele tá aí. E dar um toque pra gente aí. E ver como é que o servidor funciona. Deixa eu ir lá, galera, na nossa base. Que eu quero ver se eu consigo fazer alguns bermutes. Fazer alguma coisa. Terminar essa casa aqui, né? Porque ela tá totalmente de pedra. Eu não sei se vai vingar isso aqui. Eu quero fazer uma base muito chique, galera. Eu quero fazer uma base onde a gente consiga, vamos dizer assim, não ser atacado constantemente. Ah, mas metralha, tem jeito isso? Opa, lógico que tem. Deixa eu upar o peso aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Já tem mais uma ali, ó. Aí, ó. Opa. Vamos lá. Já fiz uma foundation que não tinha necessidade, mas tá ali. Pronto, galera. Já terminamos aqui. Agora só falta a parte ali de pedra. Vamos lá. Cadê? 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 Aqui. Aí já era, filho. Olha lá. Deixa eu upar o dano aqui. Eu tô só upando devagarzinho o personagem. Uma coisa aqui, outra ali. A gente vai ajeitando as coisas. Daqui a pouco a gente vai... Deixa eu ver aqui. Número 6. Pronto, galera. Aí, ó. Já tá terminadinha a base. Agora eu vou ver se eu... Será que tem metal fundido o suficiente aqui pra gente tá fazendo a nossa smith? Aqui é a smith e depois a gente sobe ali pra pegar metal, cara. Vamos ver quanto que vai pra fazer smith. Deixa eu pegar esse metal aqui. Não dá pra pegar. Tem que colocar no inventário. Não sei como, mas vai lá. Tá. Opa, já dá pra fazer smith. Vamos fazer ela. Essa aqui é a célula de fiome. Eu não vou precisar de fiome agora. Eu vou fazer... E agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu tô com muita pedra, muita madeira, muita coisa dividida ali. Não sei por quê. Mas vamos lá. Opa, aí sim, cara. Deixa eu ver. Número 6 aqui. Ah, não consigo colocar porque tem alguma coisa obstruindo. O que que tá obstruindo aí, cara? Beleza, galera. Agora vamos dar um... Vamos dar um transferial aqui. Deixa eu ver. Metal, estrutura. Deixa eu liberar os bermutis aqui. Já fazer alguns bermutis. Eu não sei se tem aqueles completos. Deixa eu ver aqui embaixo o que se tem. Se tem pelo menos aqueles portãozão gigante. Não tem, cara. Ó, tem painel solar. Tem mesa. Eu acho que mod tem bem pouco aqui, galera. É, mod eu vou ficar devendo, assim, algum mod diferente. Alguma coisa que eu... Ah, tem aqui, ó. Um bagulho aqui, ó. Não sei se é. É o level 50. Mais o level 50. Não, tem alguns mods diferentes, sim. Tem algumas coisas que dá pra aproveitar. Mas eu não sei como que vai ser, galera. Eu vou estar liberando aqui. Deixa eu ver. O que é isso aqui, cara? Torneira de seifa. Olha, tem uns bagulho novo aqui, cara. Isso aí eu não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Ó, os bermutis. Vamos lá. Vamos ver quantos bermutis a gente tem. Pedra. Dá pra fazer um. Depois dá pra fazer outro. Ah, galera. Vai precisar de muito item aqui pra estar fazendo. Deixa eu ver aqui já. Subir de level. Ó, level 43, irmão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou começar por ali, ó. Fechando ali a nossa humilde base, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra colocar. Aqui, galera. Dá pra me pôr aqui? Dá pra me pôr aqui? Dá pra me pôr aqui dentro, ó. Só pra não... Vai, mano. Caramba, velho. Não deixa. Vai, deixou. Aí, galera. Eu coloco aqui, ó. Aí eu vou fechando até lá embaixo e venho subindo. Até aqui. Quer dizer, vai ficar uma base ampla, grande. Mas só que isso daí vai ficar pro próximo episódio, galera. Porque vocês podem ver aí. Eu vou marcar a localização que eu estou aqui no mapa. Vocês podem ver. Eu tô na ilha ali, ó. Próximo da ilha de lava ali. De pedra. Da ilha dos carnívoros. Eu tô do lado da ilha dos carnívoros. Só que eu estou na ponta de frente com a ilha de pedra ali. Então será um lugar bem, bem, vamos dizer assim, bem rotineiro onde eu vou estar. O próximo episódio eu vou estar tentando trazer aí uma forma de pegar mais itens, mais madeira, mais pedra, mais coisa. E tá fechando aqui. Posso ser que eu termine de fechar aqui em off os bermutis. Mas possa ser que eu venha junto com vocês. Então, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Deixa eu mostrar minha personagem aqui que tá, ó. Tá padrão, velho. Tá padrão FIFA, ó. Ó, isso é louco, tio. Olha lá. Tá padrão FIFA, cara. Tá padrãozinho FIFA aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. E tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.